Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso programa Sanitate, a nossa quarta aula, ainda de cunho filosófico. Mas, bem, já vimos bastante coisa sobre o ser humano. Bastante, vimos que o ser humano, toda sua composição, tem inclinação natural, inclinação sensível, coisa muito sensível, e faltou agora ver as potências da alma. Quais são as capacidades que a alma humana tem, distinta das almas dos animais. Os animais, eles não têm inteligência e vontade. Como veremos, os animais não conseguem conhecer as essências das coisas. O ser humano, sim. O animal, ele se inclina somente pelo seu apetite sensível. O ser humano, pelo seu apetite sensível e pelo seu apetite natural. O ser humano, ele tem um apetite a mais, que é a inclinação que provém do conhecimento da alma, que é a inteligência, que se chama vontade. Muito bem, voltemos agora um pouquinho no nosso processo do conhecimento. e nós paramos na cogitativa. No ser humano, cogitativa nos animais, estimativa. Vimos que conhecimento começa pelos sentidos externos, é unificado pelo sentido comum, é guardado pela imaginação e fantasia, ou fantasia. Depois, vem a estimativa, cogitativa, que capta os valores de intenções, vem a memória que guarda esses valores, e a cogitativa produz o fantasma. É a partir desse fantasma que o intelecto, ele consegue conhecer as essências das coisas. Então, por exemplo, vamos aqui na nossa querida bola filosófica. Por exemplo, eu tenho o fantasma da bola filosófica na minha cabeça. Até aí é sensível. Contudo, que tem o que é captado pelos sentidos externos, os sensíveis per se, as intenções, os sensíveis per se, e aí, vê o que nós chamamos de intelecto agente. Esse intelecto agente, ele vem nesse fantasma, abstrai, tira tudo, todas aquelas características particulares desta bola filosófica, e consegue formar uma ideia universal de bola filosófica. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, vimos uma, conhecemos, vimos uma árvore, uma macieira. aí, ocorre todo o processo, aí temos o fantasma. Aí, vem o intelecto agente e tira todas as características particulares dessa macieira e abstrai o seu conteúdo universal, a sua essência, o que pode ser aplicado a todas as macieiras. De tal modo que, eu já vou ter uma definição de macieira na minha mente, e se eu vejo uma outra macieira depois, mesmo que ela tenha tamanhos diferentes, esteja com menos frutos, eu consigo falar que isso é uma macieira, uma árvore de maçã. Por quê? Porque o intelecto, ele conseguiu captar a essência das coisas. E é como dizia Aristóteles, o intelecto humano, por sua imperfeição, ele não contém todo o cognoscível. É que nem o que ele falava de tabularás, é uma folha em branco em que você vai preenchendo, você vai preenchendo de conteúdo. Então, o intelecto humano, ele recebe o conteúdo que vem da realidade. É um erro muito grande, se vê muito por aí, é um erro filosófico de base de falar que o ser humano constrói a realidade. E não é assim. É a realidade que dá o ser, que atualiza o conhecimento humano. Então, para se clarificar, o São Tomás vai falar que nós temos o intelecto possível, que é onde está a potência, que conhece as essências das coisas, e temos o fantasma, que foi produzido pela cogitativa. E temos o intelecto agente, que vai tirar todas as condições materiais do que nós conhecemos, do fantasma, e vai fazer uma ideia universal. É assim que nós conhecemos a essência das coisas. os animais não conseguem conhecer a essência das coisas. Os animais, o cachorro, por exemplo, nunca vai conseguir definir um homem como um animal racional. porque é uma deficiência universal e não pode estar no cérebro. Não toma de prova isso. Tem que ser algo imaterial porque é universal, porque se aplica a todos. Então, vimos que conseguimos abstrair a essência das coisas. Só que nesse processo de abstração, o ser humano não consegue conhecer tudo de uma coisa. não é que num processo de abstração eu vou conhecer tudo sobre a bola filosófica, vou conhecer tudo sobre uma macieira, senão que ele vai passando de um juízo que nós falamos, juízo, a outro. Ele vai conhecendo cada vez mais e vai raciocinando sobre as coisas, formando novos juízos e vai conhecendo a realidade em si. Então, bem, vimos que o ser humano tem o seu intelecto que consegue conhecer a essência das coisas. E, como falei no começo, a cada forma segue uma inclinação. Portanto, a inclinação que provém desse conhecimento é a vontade. Então, podemos definir a vontade como uma potência apetitiva da alma, mais precisamente, a potência apetitiva de ordem intelectual, que é a inclinação que segue as formas aprendidas pelo intelecto. E é muito interessante, eu te avaria, ele fala isso na prática de psicologia otomista. Ele fala que a vontade, ela se inclina por aquilo que é apresentado pela potência cognoscitiva. cognoscitiva. Só que, muitas vezes, o que a potência cognoscitiva apresenta não é a realidade. Então, as nossas inclinações da vontade e tanto a inclinação sensível, elas são mais subjetivas do que objetivas. Por que que eu falo isso? Porque é assim, muitas vezes nós fazemos um juízo errado sobre as coisas e aí a vontade vai se inclinar erroneamente sobre isso e nós vamos ter atos errados. A mesma coisa acontece na ordem do conhecimento sensível. Como eu falei, a cognitiva ela interpreta, eu pego sensível e esperar a tendência. Só que, muitas vezes, ela interpreta uma coisa como não se dá na realidade e aí a partir daí nós vamos ter inclinações erradas, emoções erradas no momento errado porque não condiz com a realidade. Então, também se tem essa característica um pouco mais subjetiva. E outra coisa que é muito interessante na vontade é que a vontade é a única potência apetitiva que não se inclina necessariamente ter aqui nessa terra a seu objeto. Por quê? Porque o objeto próprio da vontade é a bem-aventurança ou a felicidade e isto só se dá na outra vida. então, a vontade pode se inclinar a alguns conteúdos, né? Mas as espécies inteligíveis dadas pelo intelecto pode, mas ela só pode inclinar-se aos bens conhecidos pelo intelecto para chegar ao seu fim, né? que é a felicidade que só vai se dar completamente na outra vida. Por isso o quê? O ser humano ele é livre. Ele não pode inclinar-se necessariamente a algo. Por quê? Porque o objeto próprio que vai se satisfazer a nossa potência que é a vontade totalmente só se dá na outra vida. Só se dá depois da morte que é a felicidade. Então, esta aula aqui vai ser um pouco mais curta. Então, já vimos algumas características básicas do que é o ser humano, mas que são necessárias. São necessárias conforme eu vou trazendo as outras aulas do programa, voltar a falar sobre isso e aí vocês vão ver o quão útil e o quão prático é. Por enquanto, está um pouco teórico? Sim. Mas quando formos tratados sobre o vírus da pornografia, como curá-lo com mecanismos, tudo isso, tudo que vimos agora vai entrar em jogo para entender como funciona o mecanismo do ser humano de um modo um tanto profundo. Então, a próxima aula vamos começar a tratar propriamente do que é pornografia, vamos ver as suas causas, por que uma pessoa adere a esse vício, vamos ver vários sistemas, como funciona o vício, o que está no mais profundo, no mais âmago do vício e que se não se trata isto, não podemos sair desse vício, porque de fato pornografia é mais um sintoma. Então, tem muita coisa do que falar, muita coisa do que falar, mas era necessário dar essa base. Então, te vejo na próxima aula, siga conosco, se você conhece alguém que tem problema nessa área, mande esse vídeo para ele, mande esse programa, compartilhe, curta nossos vídeos e nos vemos na próxima aula. Tchau,